Música Olá pessoal, aqui é o TheKingRobert E eu vou fazer mais uma batalha para o Romo Total War Vai ser outra batalha de defesa de cerco Porque, como eu já disse, é minha batalha favorita Esse vai ser diferente, porque Você pode ver, os muros são bem pequenos E daí não dá para colocar soldados neles Então a defesa vai ser puramente aqui Em terra firme, por assim dizer E esses aqui serão meus exércitos Os Gauleses, uma das piores facções consideradas Sim, é considerada uma das piores facções Mas eu não acho que eles sejam tão ruins assim E eu vou lutar os romanos Só vou diminuir a música aqui Eu tentei criar um exército romano Que representaria o que seria o final de Roma Então eu dei para ele dizer essas tropas aqui Os primeiros... Ah, não sei dizer essa palavra Cohort Force Legionário Early Legionário Force Cohort É uma palavra meio difícil Mas basicamente seriam tropas romanas Que tem número de 120 Em vez de somente 80 Como as outras tropas que eu dei para eles Que seriam os Legionários Então é um exército legionário Basicamente Arqueiros eu peguei esses daqui Para equilibrar com os meus Os arqueiros E... Também tem aqui o general dele Não é lá o melhor Mas tem alguns... Bônus de ataque e tal E eu vou fazer isso diferente Em vez de defender o portão Eu vou defender o centro da cidade Por quê? Vocês estão vendo esse... Coito entre as bandeiras? Aqui os soldados não fogem E eles tem um bônus de moral Em toda essa área ao redor Então... Para os bárbaros é bom ter esse bônus E daí eu vou defender as ruas Basicamente O que é um pouco mais difícil até Eu acho, assim Eu não vou colocar eles Tão na ponta assim Porque... Para eles Usarem todo o potencial deles Eles vão ter que Atacar Eles são... Assim... Uma facção bem agressiva Para ter um... Um bom bônus Eles tem que atacar Então... Nesse lado eu vou colocar essas tropas Meu general Desce todo mundo Vou colocar... Na verdade eu consigo colocar todos os meus arqueiros aqui Eu vou tentar deixar essas três tropas Espalhadas por aí Para poder ter um bônus Eu vou deixar esses aqui Que o dever deles vai ser Segurar o portão Para me dar um pouco mais de tempo É pessoal É isso Minha formação aqui não é muito... Muito boa Na verdade eu vou tirar esses soldados e colocar Aqui Caso eu precise usar eles nos... Na verdade não Eu posso usar os... Os... Esses fanáticos nus aqui Eu vou colocar mais nesse lado Porque... Eles tem dois atletas E um vai vindo pra cá E só esse pra defender esse lado General aqui No meio E vamos lá Dificuldade mais difícil Como sempre E eu vou esperar eles chegarem mais perto Para usar o... O dedo de guerra Vocês podem ver que eu dei pra eles O acerto bem massivo Eu também dei esses arcane E eles dão um bônus de moral Mas eu não tenho certeza Eles são bem fortes Estranho Ele tá deixando o general longe Do resto Os humanos E os bábilos Eles tem uma coisa em comum Se o general morre Dá um grande Dá uma grande diferença de moral Mas pros gregos Macedônios Egípcios Etc Não Deixa eu só colocar aqui De um jeito melhor Quando a gente Tiver destruído Uns Eles não sabem se organizar direito Devia ter deixado eles parados Tô levando tiros de projetos ainda Tô levando tiros de projetos ainda Porcaria É Daí eles vão Quem sabe se eu colocar eles aqui Eles percam menos homens É Parece que sim Esse muro aqui vai defender Um pouco Só queria ter feito isso antes Vou colocar aqui Pra ir mais rápido Velocidade normal Posição defensiva E agora eles vão ser massacrados Sério Como eu disse Eu coloquei eles aqui Simplesmente pra atrasar o inimigo Como vocês veem Eles já Aqui Quebraram A formação E agora eles vão ser massacrados Compação Compação E vou tentar fazer uma coisa aqui que é atacar eles pelo lado. Assim, um ataque no flanco, se for bem feito, pode fazer... Pode causar uma grande perda de unidades. É, pessoal, minhas tropas não duraram muito, pelo visto. Mas elas vão ir pro centro da cidade e depois vão voltar. Então, não é lá uma grande perda. Então, não é lá uma grande perda. Ele está correndo como um gato estourado. Os gatos fazem bom comer. O cara falou que o general inimigo estava correndo que nem uma cabra assustada. Então, e disse que era pra caçá-lo porque cabras são um bom alimento. Eu adoro o general bárbaro aqui. O que ele fala e tal. Eu acho simplesmente demais. Ah, eu criei um segundo canal, que daí vai ser pros meus vídeos em inglês e... Tá indo bem até agora, até. Tá indo bem até agora, até. Eles são dez, então eu tenho uma vantagem. E aí, eu vou fazer uma coisa que eu vou fazer uma coisa que é uma estupidez. Mas que vai ser de maior vantagem, porque eu tô tirando em alguns dos meus próprios homens aqui. É, é isso que eu gosto das cidades bárbaras. Elas têm essa elevação, daí tu pode atacar nesse sentido e vai fazer uma grande quantidade de dano. Tô colocando o meu general pra perseguir as tropas inimigas. É, você também vê. O que que eles têm? Arqueiros. Só sobrou arqueiros no exército dele. Mas, voltando pro assunto do meu segundo canal. É, eu criei um segundo canal e... Ah, ganhei. Eu vou continuar a batalha pra continuar falando. Mas, enfim... Eu fiz esse segundo canal pra fazer vídeos em inglês. O porquê? Bem, eu meio que vou participar de um show, entre aspas, Pra ele, eu vou ser meio que um ator que só falou em inglês. E daí, eu criei um canal em inglês, porque esse show pode me fazer ficar com mais alguns inscritos. Eu sei que parece bobagem, mas... Eu não vou colocar nada aqui pro show, vai ser no YouTube mesmo. Eu não vou querer falar muito sobre ele, acho que... Até ficou um show meio escroto, assim, em relação a minha pessoa. Mas, é um show de qualquer jeito. E eu vou participar dele em inglês. E, eu já falei isso e tô me repetindo bastante, mas... Então, é. Por isso que eu criei um segundo canal. Eu vou deixar um link aqui. Ah, tô aqui massacrando as tropas onestas-humanas. E isso daqui é meio que historicamente incorreto, porque... Os bárbaros normalmente perdiam batalhas de todos os tipos contra os humanos. Os bárbaros perderam praticamente todas as batalhas. Mas eles ganharam muitas das batalhas com... Galbatorix. Ele realmente... Fez uma grande diferença, assim, na guerra com os gauleses. Um dos únicos generais bárbaros, famosos, assim. Ele e Budica. Que seria aquela aí chamada Rainha Guerreira. Em que... Venceu várias batalhas, mas no final... Ela se matou por ter perdido... Uma batalha e acabou massacrando vários dos próprios homens. Bom dia, essa é a vitória mais importante. Ah, eu ganhei. Ok, vitória heróica. Eu tinha 989 homens. Eles tinham 113. E dos... Homens que sobraram deles, nenhum. E dos meus, sobraram... 595. É, foi uma batalha divertida. Espero que, se algum dia vocês jogarem com os bárbaros, isso ajude pra alguma coisa. Aqui foi o The King Robert. Espero que tenham gostado. Se gostaram, se inscrevam. Até a próxima.